Ai... Com insegurança te protegendo, não posso me aproximar de você. Ai... Ai... Claro! Já ficou claro para o Gonçalo Monterrubio que sou eu que tenho que te proteger? Sim, Antônio. E agora que está mais tranquilo, queria dizer que me incomoda muito a sua desconfiança. Por favor, Regina, não fique assim. Nem vamos discutir pelo Gonçalo. Melhor pensarmos no nosso futuro. Vamos pensar primeiro na sua saúde para depois pensarmos no futuro. Regina... Nunca se afaste de mim. A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Precisa de ajuda? Eu vim rezar um pouco pela passiva. Obrigada. Filha, eu trouxe um café e um sanduíche para você se alimentar. Obrigada, mamãe. Boa noite. Ela veio fazer uma oração para o Antônio. Ah, que bom. Orações nunca são demais. Bom, filha, eu vou indo. Vou esperar o táxi com você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Ah, filha, adivinha. Eu me dei conta de que estou sem as chaves. Ah, ah. Regina? 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 Você está aí? Onde eu posso... Regina? 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 Regina, filha, o que você tem? Regina! O que houve, dona Carla? A minha filha, Antônio. Parece morta. Parece morta, Regina. Doutor! Enfermeira, uma emergência! Ai, socorro. O que será que aconteceu? Regina, minha filha. Regina. Ai, a mala do Andrezinho está pronta. Agora vamos jantar tranquilos, né? Ah, não, 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 não. Acho que eu não coloquei pantufas para quando eu passar a noite cuidando do meu filho. Meu amor, espere. O doutor disse que quando terminar a cirurgia, o Andrezinho vai ficar isolado para evitar infecções. É, eu sei. De qualquer modo, eu vou ficar em alguma cadeira que encontrar por lá para avilar o sono do meu filho. Mamãe, eu não quero que fique cuidando de mim no hospital. Mas por que não, meu amor? Porque eu não quero que deixe o papai sozinho. E porque numa cadeira você vai dormir muito mal e vai ficar com o corpo todo dolorido. Não se preocupe com isso, filho. Eu acho que o Andrezinho tem razão. Você também vai precisar descansar. Você cuida dele de dia e eu vou ver uma enfermeira para cuidar dele à noite. Mamãe, papai, não esqueçam disso. Eu vou ficar super bem e rapidinho eu vou voltar aqui para casa. Eu prometo. Eu não vou morrer até que eu tenha uns 300 anos. Até ficar super velhinho. Quem deve ser a essa hora? Alô? Dona Carla? Ai, não me diga. Tá, tá. Eu já vou para aí. Aconteceu alguma coisa com a Regina. E é muito grave, Zidro. Por que não trazem notícias, Dona Carla? Por quê? Não sei, filho. A Regina estava muito mal quando a levaram. O que houve? O que houve? Como a Regina está? Não temos notícias. Não sabemos o que aconteceu. Não sabemos de nada. Doutor, o que houve com a Regina? O que ela tem? O que aconteceu foi uma coisa muito grave. Muito grave mesmo. Se não tivesse sido encontrada logo depois de ter ingerido veneno, ela não estaria mais aqui. Veneno? Veneno? Sim, senhora. Ao que tudo indica, a sua filha foi envenenada. Vamos examinar as substâncias tóxicas que tem no corpo e... Mas como ela está? Nesse momento, está sendo levada para o quarto e as próximas horas são decisivas. Depende de como o organismo vai reagir. Com licença. Toda. Ai, meu Deus. Só alguns minutos, por favor. Sim, doutor. Filha, filha, sou eu sua mãe. Por favor, filha, você tem que viver. Te envenenar, o meu amor, mas não sabemos com o quê. Com a ajuda de Deus, você vai se recuperar. Você tem que se recuperar. Ela, quem é ela, minha filha? Não voltará a se imprometer na minha vida, maldita. É a Josie. É a Josie. Filha. 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 Doutor, doutor, ela acordou e voltou a desfalecer. Ela disse quem quis envenená-la. Ela disse para a senhora? Sim. Sim, doutor. O envenenamento foi provocado por uma mulher sem escrúpulos que está querendo se livrar da Regina. Nós temos que dar parte às autoridades. Mas como a tal Josie chegou aqui? Nós não sabemos, filho. Isso foi tudo que a Regina disse. Ela tem certeza que a Josie quer eliminá-la e eu também. Quer se livrar dela, como certamente se livrou do Roberto e depois... Não, não. Não me diga, filha. Por favor, não me diga. Me sinto tão mal com tudo isso. Foi uma estupidez da minha parte ter despedido as seguranças que o Gonçalo contratou para a Regina. Mas lamentar não é bom, filho. Como você ia imaginar que essa mulher ia se atrever a vir aqui prejudicar a Regina? Por favor, Inês, volte a ligar para o Cantu. Eu preciso que ele e uma equipe de segurança protejam a Regina. Eu não quero que essa mulher volte a machucá-la. Eu sou capaz de não ser qualquer coisa. Calma. Eu venho informá-los que a Dona Regina se encontra estável nesse momento. Mesmo sendo ainda delicado, parece que o perigo já passou. Graças a Deus. Doutor, já sabe com que substância envenenaram a Regina? Acabam de me entregar o resultado do laboratório. A Dona Regina ingeriu uma grande dose de anticongelante. Deve ter sido minutos antes de perder a consciência. Essa mulher deve ter obrigado ela a consumir isso. Nós vamos ter que abrir uma investigação. Não encontramos nenhuma outra substância a mais que o anticongelante e café. E isso é muito estranho. Filha, eu trouxe um café e um sanduíche para você se alimentar. Obrigada, mamãe. Boa noite. Ela veio fazer uma oração para o Antônio. Ah, que bom. Orações nunca são demais. Bom, filha, eu vou indo. Vou esperar o táxi com você. Boa noite. Aquela mulher. No quarto havia uma mulher rezando. Parecia uma voluntária. Mas era a tal de Júzi. Deve ter posto o anticongelante no café que eu trouxe para a Regina. Porque ela deixou na mesa quando me acompanhou até o táxi. Tem certeza, Dona Carla? Sim, Inês. Aquela mulher era a tal de Júzi. Eu tenho que saber o que aconteceu com você ontem. É muito estranho que não apareça uma nota no jornal, nenhuma notícia sobre nada. Porque o veneno era mortal. Eu não tenho a menor dúvida. Seu noivinho continua aqui. Pobre viuzinho. Vamos vigiar todo o hospital. E em particular, o seu quarto e o da Regina. Não sei se o hospital tem câmeras para identificar essa mulher que entrou aqui no quarto e tentou envenenar a Regina. Mas quero encontrar essa tal Júzi de qualquer maneira. Deixe tudo isso nas minhas mãos. Concentre-se em se recuperar para que possa estar com a Regina. Delegado, o senhor acha que essa mulher poderia ser a responsável por todas as agressões sofridas pela Regina? Não sei o que dizer. Não há dúvida de que a tal Júzi quer acabar com a vida da Dona Regina. Mas tudo isso que está acontecendo com a Dona Regina Soberon tem a ver também com a filha dela. E não sabemos se são eventos isolados ou se realmente eles têm relação. Se tiver em relação, significaria que a teoria de que a Júzi roubou a filha da Regina é correta, não é isso? Pode ser. O que está claro é que a tal de Júzi tem acompanhado a vida toda da Dona Regina. Ai, mas então, essa mulher continua sendo uma ameaça para minha filha? O senhor tem que prendê-la, delegado, por favor. Jerônimo, é a Inês, tudo bem? Sim, o Antônio ficou mal, mas a Regina também. Por isso eu atendi a ligação. Ontem tentaram envenená-la. Sim, foi isso que você ouviu. Sim, foi a Josi, aquela mulher sem escrúpulos que foi amante do Roberto e que destruiu a vida da Regina. A Regina recobrou os sentidos por um minuto e conseguiu dizer pra mim. Não, não, não se preocupe. A Regina já superou a etapa crítica e tem segurança particular, além da que tem no hospital. Por isso, ninguém poderá fazer mal à minha amiga. Sim, 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 Jerônimo. Eu manterei você informado e... Eu dou o seu recado quando ela acordar. Tá, igualmente, Jerônimo. Sim, até mais. Tá, até logo. Maldita Regina, não pode ser, não pode ser. Eu achei importante dizer o que está acontecendo com a Regina. Obrigado, Jerônimo. Eu agradeço. Tem certeza que ela está fora de perigo? Tenho, tenho sim. A Regina está fora de perigo, mas ainda inspira cuidados. Regina. Regina. Parece que o sofrimento dela não vai terminar nunca. Pois é, parece que não, mas... Pelo menos já sabemos quem é o inimigo. Quem será essa tal de Jose? Por que sabe de todos os movimentos da Regina? Por que quer eliminá-la? Eu não sei. Eu não sei. É um assunto que me deixa completamente desconcertado. O que a Regina pode ter que interesse tanto a essa mulher a ponto de querer eliminá-la? A Regina não tem mais o marido e também não tem mais a filha. E se o motivo fosse dinheiro, ela já teria pedido. Na verdade, não sei, Jerônimo. Não sei o que pensar. Eu lamento muito que o Antônio se incomode que eu cuide da Regina. Mas eu vou continuar cuidando. Ele está no hospital e não pode tomar conta dela como eu. Olha, seu Gonçalo, eu faria exatamente o mesmo que o senhor no seu caso. Eu só preciso pedir um favor. Seja discreto. Seja muito discreto. O que a Regina menos precisa nesse momento é de problemas. Tem razão. Eu sei. Não se preocupe. Muito obrigado, seu Gonçalo. Bom, eu vou ficar me informando sobre a saúde da Regina e assim que melhorar... Eu não sei se seria boa ideia trazê-la pra cá, pra fazenda, pra ela passar uns dias com a Renata e comigo. Aqui ela vai ficar muito segura. Isso parece uma boa ideia. Boa ideia, Jerônimo. É uma boa opção. A Regina precisa de tranquilidade. E você pode contar com todo o meu apoio. Para tudo que for relacionado ao bem-estar da Regina... E da minha filha, Renata.